Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje faremos o resumo análise da edição número 6 da HQ, Crise das Trevas nas Infinitas Terras. Sim, galera, saiu hoje lá nos Estados Unidos e nesse vídeo veremos a mega batalha dos heróis contra o Exército Sombrio e também vamos descobrir qual é o herói da Liga da Justiça que não vai voltar pra Terra. Mas, antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a Nerd ao Cubo? A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura que te manda todo mês uma caixa surpresa contendo 5 produtos oficiais relacionados a filmes, séries, games, animes, quadrinhos e muito mais. Por exemplo, o tema do mês passado foi Alter Ego. Se liga nos itens que eu recebi. Camiseta do Incrível Hulk. Placa metálica do Naruto com a Raposa de Nove Caldas. Esse baralho muito legal com fotos de personagens da DC. Réplica metálica do escudo do Capitão América. Revista spoiler ao cubo. E a caixa, no meu caso, se torna o Orochimaru. Se fizer as contas, deve ter pelo menos aí uns 150 reais em produto. Mas no plano anual, a gente paga apenas 99 reais e 99 centavos mais o frete. Tem outros tipos de assinatura também, como a de camisetas ao cubo, para receber apenas uma camiseta da hora todo mês. Então, vai lá no site da Nerd ao Cubo, veja as opções de assinaturas, de planos. Vou deixar o link pra você na descrição. E se você usar o meu cupom sóHQs, você vai ganhar 15 reais de desconto na primeira compra. Vai lá e aproveita! Para quem não viu os vídeos anteriores, essa saga começou com a Liga da Justiça sendo derrotada por Paria e seu Exército das Trevas e sendo dada como morta. Depois, Paria e seu Exército marcharam até a Terra para também derrotar os outros heróis como os Titãs e uma nova Liga da Justiça que havia sido formada. Contudo, depois foi revelado que os membros da Liga, na verdade, estavam sendo mantidos presos em mundos projetados para eles. Daí, eles conseguiram se libertar e agora pretendem viajar até a Terra para se juntar à batalha. O capítulo 6 começa com o Senhor Fantástico enviando uma mensagem para a tropa dos Lanternas Verdes avisando que a Grande Escuridão já está na Terra. Só que, primeiro, a mensagem chega toda distorcida, não dá para entender nada. Segundo, os Lanternas ainda estão esperando o retorno do Hal Jordan. E terceiro, nesse momento, a tropa é atacada por um grande Exército das Trevas que saem da Lanterna Negra. Enquanto isso, na Terra Zero, vemos uma grande batalha acontecendo. A nova Liga da Justiça, os Titãs e seus estudantes encaram os vilões de mais alto nível da DC, bem como a Sociedade Secreta do Exterminador. Durante essa luta, vemos uma conversa entre o Exterminador e o Paria. Paria diz que, por muito tempo, ele ficou sozinho na escuridão. Até que ele escutou uma voz que o guiou até esse momento, o momento em que o verdadeiro multiverso está sendo restaurado. Mas, para garantir sua vitória, a Terra Zero deve morrer. Ele diz que sempre desejou apagar seus erros do passado, mas agora ele está duvidando que vai conseguir escapar da escuridão em que ele se perdeu. Slade só deseja a morte dos heróis legado. E no momento em que ele volta para a batalha, ele dá de cara com o Mutano. Sim, galera, o Titã está buscando vingança depois de ter sido baleado pelo Exterminador. Ele acerta alguns golpes em Slade, dizendo que está cansado de ver o vilão machucar sua família. No que Slade diz que é hora de terminar aquilo que começou e dessa vez ninguém vai vir para ajudar o Mutano. Ao mesmo tempo, nas ruínas do Multiverso Morto, o Batman tenta usar a tecnologia do próprio Paria para levá-los à Terra, mas sem sucesso. O Flash e o Lanterna Verde também têm um plano. A ideia é o Hal Jordan usar seu poder para se conectar com a tropa dos Lanternas Verdes, enquanto Barry usa sua própria conexão com as vibrações do Multiverso para que eles possam navegar. A questão é que não há garantias de que isso vai funcionar. E mesmo que funcione, também não é certo que todos consigam voltar. Nisso, o Arqueiro Verde comenta que esse é sempre o risco que a Liga da Justiça corre. Toda vez que eles saem para salvar o mundo, existe a possibilidade de não voltar. No entanto, a Canário Negro percebe que ele não está falando da Liga, mas sim dele próprio. Acontece que lá na HQ, a morte da Liga da Justiça, Oliver foi o único que realmente morreu nas mãos do Apocalipse, e ele só está vivo aqui por conta dos mundos criados pelo Paria. Ou seja, Oliver não pode voltar à Terra. E após se despedir da Dinah, dizendo que sempre estará com ela, ele diz para Barry e Hal fazerem o que precisam fazer. Pois é, galera, seriam esses os momentos finais do Arqueiro Verde? Bom, de toda forma, o Flash e o Lanterna Verde usam e unem seus poderes na tentativa de transportar a Liga da Justiça de volta à Terra. Daí vemos que as coisas na Terra estão indo de mal a pior. O Darkseid simplesmente destroça alguns de seus oponentes e os heróis claramente estão perdendo. O Adão Negro avisa ao Senhor Fantástico que esses heróis não são páreos para o Exército Sombrio, o que irrita Michael, que pergunta quem o Adão é para julgar, já que eles estão seguros aqui dentro enquanto os jovens heróis arriscam suas vidas lá fora. O Asa Noturna tenta remover o controle mental da grande escuridão nas pessoas, mas não tem jeito. John e Yara percebem que eles precisam de mais heróis para vencer a batalha, e é nesse momento que o Batman J.C. Fox aparece. Ele deixa claro que não está se juntando à Liga, mas ele não poderia ficar parado enquanto pessoas se machucam. E mais, ele não veio sozinho. Ele traz consigo vários heróis como o Besouro Azul, Aço, Konohawk, Nubia e Amismart. E a chegada desses heróis faz todos pensarem que tem uma chance de vitória. O que eles não sabem é que é justamente isso o que o Paria queria. Pois é, galera, quando vários heróis partem pra cima do vilão, Paria simplesmente usa seus poderes para eliminá-los. Quer dizer, provavelmente ele aprisiona vários desses heróis em seus próprios mundos pra manter as infinitas terras. E ao ver que seu plano está dando certo, Paria libera um sorriso assustador desejando a chegada de mais heróis. Enquanto isso, o Senhor Fantástico e o Adão Negro se movem com a máquina de antimatéria, preocupados que se o Paria criar mais mundos, isso pode fazer com que todo o multiverso seja invadido pela Grande Escuridão. John os lembra que essa não é a Grande Escuridão. Na verdade, é a própria insanidade do Paria, seu próprio poder enlouquecido. De toda forma, Michael sabe que a conexão que o Paria tem com o Exército das Trevas pode ser canalizada por sua máquina de antimatéria. Então, se ele conseguir colocá-la em funcionamento novamente e assumir o seu controle, eles podem assim cortar os poderes de Paria. O Batman, J.C. Fox, um gênio da tecnologia, imediatamente começa a trabalhar nisso. E o Paria logo percebe o que os heróis pretendem fazer e manda seu Exército das Trevas impedir os heróis. A Yara diz que eles vão precisar ganhar tempo. E antes que ela termine a frase, John já estava encarando todos os vilões sozinho, dizendo que esse é um trabalho para o Superman. Sim, galera, vemos o John enfrentando todos os vilões ao mesmo tempo, enquanto o Paria continua a colocar os heróis em seus próprios mundos. Até que, de repente, a Yara também aparece para ajudar porque ela teve uma ideia. Ela enlaça o Paria com o laço da verdade para que ele veja a verdade, que essa voz em sua cabeça não é a Grande Escuridão. Por um momento, parece que o vilão finalmente entendeu a verdade, mas ainda assim, ele acha que isso é mentira e usa seus poderes para jogar a Yara longe e se livrar do laço da verdade. Quanto ao John, bom, vemos ele levando uma baita surra dos vilões, convenhamos que ele não pegou uma tarefa fácil. Enquanto apanha, John lembra de seu pai dizendo que iria ajudá-lo a fazer seu próprio S ou seu próprio símbolo. E de sua mãe, dizendo que ele é o melhor de dois mundos e que ele pode ser o que quiser ser. E essas lembranças fazem o John não desistir. Apesar da surra que está levando, ele volta a ficar de pé, de novo, de novo e de novo. A Yara foi completamente derrotada pelo Paria e no momento em que ele iria colocá-la em seu próprio mundo, finalmente o Batman e o Senhor Fantástico fazem a máquina antimatéria funcionar e imediatamente dispara um raio de energia que acerta o Paria. Sim galera, dessa forma, vemos o Paria aparentemente ser desintegrado. Parece que ele finalmente conseguiu morrer, que era o que ele queria desde a crise e desaparece com um sorriso no rosto. Com a morte do Paria, o Senhor Fantástico espera que seu Exército das Trevas lentamente comece a desaparecer, o que significa que até lá a batalha ainda não acabou. John está feliz que conseguiu ganhar o tempo necessário. O Adão Negro tenta alertá-lo de um perigo que se aproxima, mas infelizmente Lex e Grodd o impedem de ajudá-lo. É aqui que vemos que o tal perigo é na verdade o Apocalipse que está prestes a matar o John. Porém, é nesse momento que o Superman Clark aparece e defende o golpe do vilão com as duas mãos. O Apocalipse logo tenta acertar um novo soco, e dessa vez é o próprio John que defende o golpe, dizendo que ouviu muitas histórias sobre o Apocalipse desde criança. Nisso, temos essa cena muito da hora. Pai e filho acertam um super soco no vilão, o jogando pra longe, dizendo que o que aconteceu no passado nunca mais vai acontecer. Logicamente, John fica muito feliz em rever seu pai e logo o abraça, com o Super o elogiando por ter mantido a terra segura enquanto eles estavam fora. Sim, Clark revela que todos os heróis também voltaram. E aqui, vemos o retorno de toda a Liga da Justiça com suas roupas originais enfrentando o que resta do Exército Sombrio. Temos esses painéis focados na Bat-Família, nas Amazonas e outras heroínas, e também nos velocistas e na tropa dos Lanternas Verdes, todos vencendo a Grande Guerra. E ainda temos esse belo reencontro entre a Canário Negro e o Roy Harper, lembrando que ambos pensavam que o outro estava morto. Só que, quando Roy pergunta sobre o Oliver, a Dinah apenas fica em silêncio. No entanto, à medida que a batalha se intensifica e os heróis começam a virar o jogo, o Senhor Fantástico descobre que apesar da morte do Paria, a escuridão continua a se espalhar. Barry e Wally acreditam que uma energia tão forte como a da Grande Escuridão não iria simplesmente desaparecer. Na verdade, essa energia corrompida deve ter ido pra outro lugar. E, de fato, eles têm toda a razão. Porque nessa hora, vemos um Exterminador Gigante canalizando a energia da Grande Escuridão. Enquanto segura o Asa Noturna e a Devastadora, Slade, em sua nova forma, diz que um contrato é um contrato, e ele não vai terminar até que todos os heróis estejam mortos. Então é isso, galera. Tivemos um capítulo cheio de ação com muitos momentos de destaque. O Mutano confrontando o Exterminador querendo vingança foi uma cena muito legal. John voando em direção ao Exército Sombrio, mesmo sabendo que não podia derrotá-los, também foi muito da hora. E a melhor parte, pra mim, foi a chegada do Superman para deter o Apocalipse antes que ele matasse seu filho. Essa foi a minha parte preferida. Também tivemos um pouco de drama, porque a HQ dá a entender que realmente o Oliver não vai retornar. Parece que o Arco do Paria finalmente teve o seu desfecho. Ele deve ter conseguido a morte que ele tanto queria desde a primeira crise. E o grande vilão agora é o Exterminador, que está cheio da energia da Grande Escuridão corrompida. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram, pra ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!